Aqui é o Eduardo, vamos analisar uma questão de direito constitucional. De 2017, a Banca Consulplan, o órgão é o TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aprova para oficial de apoio judicial. Se você está acompanhando a questão, eu recomendo que você pause o vídeo, tente responder a questão, anote a resposta e volte agora para o vídeo para saber aí os comentários e a resposta correta. Então, agora que você já respondeu a questão, vamos à resposta. No artigo 5º da Constituição Federal de 1988, estão garantidos os seguintes direitos, exceto. Então, trata-se aí de uma questão sobre o artigo 5º da Constituição Federal e está querendo saber um direito que não está previsto, não está garantido, ou seja, uma frase, uma letra aí que não está garantida no artigo 5º. Letra A. Direito de propriedade. O direito de propriedade está garantido na Constituição. É o artigo 5º, inciso 22, que diz que é garantido o direito de propriedade. Então, não é nossa resposta a letra A, por expressa previsão. E a questão está querendo o exceto, no caso, a resposta que não está contida no artigo 5º. Letra B. De herança. Então, o artigo 5º, inciso 30, também diz que é garantido o direito de herança. Então, a letra B também não é nossa resposta. Letra C. De livre exercício do trabalho. A Constituição, no artigo 5º, inciso 13, garante o livre exercício do trabalho. Lá diz, no artigo 5º, inciso 13, que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, é livre o exercício do trabalho. Então, a letra C também está errada, não é nossa resposta. E temos a letra D, que diz que é de livre associação para fins paramilitares. Essa resposta está errada, justamente porque o artigo 5º, inciso 17, diz que é plena a liberdade de associação. Até aqui está correto, né? Livre associação. Qualquer pessoa pode se associar para fins listos. Vedada a de caráter paramilitar. Então, o artigo 5º, inciso 17, proíbe a finalidade que seja paramilitar. Ou seja, que tenha características do exército, né? Pode-se dizer assim, hierarquia, uniforme, formas como se fosse um grupo, né? E talvez até alguns pretenciosos com armas e tudo mais. Enfim, letra D é a nossa resposta correta. A letra D é a resposta da questão, porque justamente a livre associação para fins paramilitares não está prevista no artigo 5º. Na verdade, o artigo 5º proíbe a associação com o caráter paramilitar. Então, o artigo 5º proíbe a associação com o caráter paramilitar. Obrigado.